Não existe, não há como você ter um sistema digital que substitua um advogado, que substitua um cientista, um escritor, um poeta, porque as regras de adesão da empatia humana, da solidariedade, da emoção, da beleza, não são descritíveis por um algoritmo, por uma forma matemática. Mas o sistema está tentando forçar a gente a se comportar dessa maneira. Você não vai ter alternativa, você vai ter que escolher branco e preto. Você não vai ter graus de cinza no meio do caminho. E é isso, e essa é a grande tragédia, na minha opinião, que pode se manifestar no futuro. Eu pergunto isso porque eu entrevistei o Chris Willey, que é o rapaz canadense que estava na base científica do Cambridge Analytica. Sim. E ele me disse o seguinte, o modelo que nós criamos é como se nós tivéssemos vários comícios funcionando individualmente. É como se fosse o diabo falando no ouvido de cada uma das pessoas. Ou seja, dizendo aquilo que elas querem ouvir. Sim. Apelando para os instintos mais primitivos. E a rede social permite avançar, levar esse discurso para cada usuário de maneira fracionada e customizada. E foi previsível. Foi previsto, aliás. Essa é a grande questão. Enfim, me parece que os cientistas, ou na neurociência, ou numa corruptela da neurociência, que é a neurolinguística, encontraram um jeito de convencer as pessoas, de criar empatia. Todas essas grandes empresas de tecnologia, tem neurocientistas trabalhando nelas. Todas as empresas de videogame de ponta, tem neurocientistas estudando como é que você vai manter a criança jogando o mais tempo possível. Isso não há dúvida nenhuma. Isso está acontecendo. Mas, para vocês terem uma ideia, para você criar grupos humanos coesos, você precisa de informação. Você precisa de um vírus informacional, como eu gosto de chamar. Você gera, a gente chama de fake news, o nome vocês dão como quiserem, mas na minha concepção, a informação no mundo moderno virou um vírus. Ela é disseminada, a velocidade da luz, pelas redes sociais, pela internet, e ela infecta bilhões de cérebros simultaneamente e apela para as rotinas cerebrais mais primitivas de defesa contra o inimigo, de medo, de imortalidade, medo da morte, medo de você perder tudo que tem, medo dos seus parentes serem atacados. É isso que está acontecendo. Por isso que eu digo que eu sou mais simpático que o Jung, porque eu acho que o Jung foi mais profundo na... Ele não entendia nada de neurociência, não podia, porque não tinha como na época, mas ele teve insights muito interessantes. Eu discordo da visão mística dele, mas essa visão do inconsciente coletivo é muito interessante, porque ela é real, mas ela foi amplificada pelo desenvolvimento de métodos de comunicação que funcionam na velocidade da luz e conseguem arregimentar bilhões de pessoas instantaneamente. Antigamente, na pré-história, você só tinha a fala para comunicar uma nova ideia, um preconceito, uma nova visão de mundo, e isso demorava tempos para se espalhar. Isso foi amplificando linguagem escrita, livros, e agora ela atingiu o limite. No limite em que uma pessoa que tem um reconhecimento na sociedade, um presidente de um país, um artista famoso, sei lá, no momento em que ele abrir a boca e soltar um vírus informacional, ele instantaneamente infecta um número absurdo de gente. Isso que o Valfrey está dizendo, cada um fazendo essa... é como se cada um estivesse ouvindo um comício... Mecanismo de entrega, né? Não, e tem uma coisa que é... veja só, a minha dúvida aí. Não há dúvida de que as redes sociais tornaram o mundo menos tolerante, do ponto de vista político, mais agressivo, menos solidário, menos empático no sentido de me colocar no lugar do outro e tentar sentir, então, as dores do outro e, portanto... Mais irresponsável, porque a pessoa faz o que quiser e não tem consequência. Os freios morais, de algum modo, né, éticos, eles se perdem com muita facilidade e você tem o tal do comportamento de manada, como as pessoas dizem. A minha questão, isso são áreas do cérebro que estão sendo acionadas, são áreas do cérebro que estão sendo desligadas, porque há em tudo isso também uma questão que é de valor, que é de querer, de escolha. O que eu quero saber é o seguinte, nasce do cérebro para o mundo, nasce do mundo e vai para o cérebro. É uma relação bionívoca, né? Veja na pandemia. Assim, rapidamente, por que que não aconteceu para o bem, por exemplo? Essa é uma boa pergunta. Eu sempre digo que nesse momento do mundo, os nossos objetivos hedônicos superaram até o nosso instinto de sobrevivência, que é a rotina mais fundamental do cérebro humano, né? Você tem a rotina de sobrevivência do indivíduo e você tem o altruísmo, né? Hedônicos que o professor está falando é de obter satisfação e pronto, né? Obter satisfação, prazeres instantâneos. Prazeres instantâneos. Antigamente os... Que é o like, é o joinha do que você falou. É o reconhecimento social, é você lacrar, né? Nós vivemos hoje no universo dos memes, né? Então, o mundo funciona por memes, é uma coisa muito curiosa. Você ter uma certa profundidade em qualquer debate é virtualmente impossível. Virtualmente, porque pelo nosso uso de redes sociais, né? Tudo que a gente usa, a nossa janela de atenção também está sendo constrangida, né? Ela está sendo diminuída dramaticamente. Uma contenção. Então, o que eu notava nas aulas antes da pandemia, nas minhas aulas, é que você não conseguia manter mais os alunos atentos a um raciocínio, a uma ideia. Invariavelmente, o cara partia pro telefone, eu partia pro laptop, né? Porque nos Estados Unidos era permitido os caras terem laptop e telefone na sala de aula. Eu bani. Eu falei, ó, aqui, você quer assistir minha aula? É desligar o telefone, desligar o computador. Se vocês não quiserem, eu não cobro presença, não tenho o menor interesse se vocês vêm ou não. A não ser que vocês queiram ouvir o que eu tenho que dizer e vocês queiram conversar comigo. Porque a minha aula é uma conversa, né? E a molecada começou lentamente a deixar os computadores fechar, né? Enfim. Mas o que eu noto, o que eu tenho notado claramente nesses últimos anos é, durante a pandemia, por exemplo, tem um fenômeno muito crescente que aconteceu também em Londres. O governo, finalmente, do Boris Johnson percebeu que a coisa era feia e começou a estudar o primeiro lockdown que ocorreu em Londres, né? Nas noites anteriores, a Oxford Street e toda a região onde tem a vida noturna de Londres foi absolutamente entupida de gente. Porque eles anteciparam que as coisas iam ser fechadas e os pubs começaram a ficar, né? E mesmo quando foi decretado o lockdown, um monte de gente não estava conseguindo resistir o fato que não podia ir tomar cerveja à noite. Apesar do cientista-chefe do país, o médico, o chefe do país, ir na televisão e falar é um vírus mortal. É um vírus para não se pegar, para não se ter. E mesmo assim, as pessoas não conseguiam renunciar àquele prazer imediato. Porque a sociedade moderna está dizendo para o cérebro o que vale é o prazer imediato. E o cérebro está dizendo, bom, se é isso que vale para eu maximizar minha chance de passar o meu DNA e sobreviver, é assim que eu vou me comportar. É assim que eu vou guiar esse indivíduo a definir as suas prioridades. Então as nossas prioridades límbicas, emocionais, do prazer instantâneo, ficaram mais altas do que o nosso instinto de sobreviver e de ajudar o próximo a sobreviver. Então isso é uma realidade. E eu vi isso durante a pandemia no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Mas no momento que você corromper a mente humana a ponto de você criar milhões de zumbis digitais que não se importam mais com a empatia, a solidariedade, a própria sobrevivência, você basicamente comprometeu a essência da nossa espécie. E esse risco a gente corre? Corre, não há dúvida. Não dá para prever, não dá para dizer amanhã, mas tudo que você envolta... E por isso que eu digo que não é nem inteligente nem artificial. O pessoal briga comigo, não, o tiozinho nunca programou. Moçada, eu programo há 40 anos, eu comecei a programar quando eu tinha 21 anos. Então Basic, Pascal, Prologue, Lisp, C++, eu trabalhei com tudo isso. Não é essa a questão. A questão é que a inteligência, por definição, é uma propriedade dos organismos. Ela é o que surge quando os organismos entram em contato com o ambiente e com outros organismos. Ela é uma propriedade emergente da matéria orgânica. Não existe inteligência que não seja orgânica, até prova em contrário. E ela não é natural, porque hoje em dia, para esses algoritmos todos funcionarem, todo mundo que está usando o telefone aqui, tem milhões de seres humanos por trás disso trabalhando. Alimentando conteúdo, testando... Ontem saiu uma matéria no Guardian assustadora que Nairobi, no Quênia, se transformou na capital dos curadores de conteúdo de treinamento de sistemas tipo chat GPT e outras coisas. Esses caras passam 10 a 12 horas por dia lendo conteúdos horrorosos para treinar o algoritmo a barrar isso, para censurar. Então, crimes hediondos, toda sorte de coisas terríveis. E esses trabalhadores que ganham 1,20 dólar por hora começaram a ter distúrbios psiquiátricos. Você já imaginou você passar 12 horas por dia, continuamente, vendo imagens, filmes e textos de violência nos limites do que o ser humano é capaz de realizar contra crianças, contra mulheres, contra minorias? Deus do céu. Os caras começaram a ter distúrbios psiquiátricos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus